Oi! Ó, estamos aqui em Suíndolo Vamos ver lá A cidade aqui Acabou de coer o Papai Noel, né? Mas você gosta do leozinho e da menina Vai Amanhã eu dou uma olhada Depois que a gente voltar aqui a gente vê Não, mas esse aqui não foi muito bom não Os brasileiros estavam falando que não tem nada Mas você pensa que tem bom Mas é É Apagou o Pro Então, vamos lá 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 Obrigado. Obrigado. O que é que tem preço bom? 20, 19, 10 libras. É. Vamos falar do lado. Está na FriMak, meu? Vê se tem que ter o negócio que é. Vê se quer. É um macacão do meu amigo. É um macacão do meu amigo. Por que não? Por que não? Aquela lá é a mais barata de todas. Era, não é mais. É a mais barata de todas. Não é mais. Aquilo é tipo Caças Bahia. Era, não é mais. Nós acabamos de sair da FriMak. Agora vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar só o que não tem. Tá bom. Tá bom. Depois a gente filma mais. Goodbye. Tchau, tchau.